A nossa entrevista hoje é com Marcelo Calero, presidente do Comitê Rio 450. Marcelo, agora que falta um ano para a comemoração dos 450 anos da cidade, como estão os preparativos? Em primeiro lugar, a gente definiu que o calendário comemorativo teria duração de 14 meses. Ou seja, ele começa dia 31 de dezembro desse ano, de 2014, e vai até 1º de março de 2016, quando nós entregamos a cidade para as Olimpíadas, fazemos essa entrega para as Olimpíadas. Nesses 14 meses, a gente quer que a cidade celebre o fato de que é uma joia, é um presente para todos os cariocas e para todos aqueles que nos visitam. Então, nós desafiamos os cariocas a nos dizerem como essas comemorações deveriam acontecer. E esse projeto foi um grande sucesso. Durante mais ou menos dois meses, nós recebemos 1.485 sugestões, quase, quase chegamos aí a, enfim, 1.485, quase 1.500, né? E agora nós estamos num processo justamente de fazer a triagem dessas ideias. Ou seja, vamos fazer estudos de viabilidade técnico-orçamentária, depois essas ideias, elas voltam para o site e a população decide quais delas devem ser implementadas pela Prefeitura. Então, o Carioca vai continuar participando desse processo? Exatamente. Ou seja, no dia 17 de março, nós abrimos o portal novamente para que as pessoas possam fazer a escolha. E aí, nós dividimos por áreas de planejamento da Prefeitura, por APES, porque um dos desafios também que o Prefeito nos deu foi de que toda a cidade fosse integrada nessas comemorações. Ou seja, essa comemoração não é da Zona Sul e da Tijuca, não é da Zona Norte, essa comemoração é do Rio de Janeiro, é do fato de nós sermos cariocas e de nós termos essa cidade de presente. Então, toda a cidade integrada, todas as APES contempladas, e o Carioca vai lá e vai dizer para a gente quais dessas sugestões que foram dadas por eles mesmos serão efetivamente implementadas. Qual a marca que o Comitê pretende deixar na cidade após a comemoração dos 450 anos? Eu acho que o grande desafio nosso é justamente entre dois grandes eventos, que são a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, fazer com que 2015 tenha a cara do Carioca, que seja o grande momento em que o Carioca celebra o fato de ser Carioca, o fato de morar nessa cidade que a gente ama e que a gente exalta em canções, em poemas, em crônicas. Eu acho que o grande desafio é fazer com que o Carioca tenha mais presente esse sentido de pertencimento à cidade. Não à toa a gente vai trabalhar muito com os símbolos da cidade, e aí eu já deixo aqui para você uma... Enfim, já digo para você um pouco da nossa linha também de atuação. Mas o fato é que esse sentido de pertencimento é algo que nós vamos querer trabalhar com bastante força. Ou seja, o Carioca pertencendo ao Rio, o Rio pertencendo ao Carioca, né? Essa simbiose fazendo com que nossa vida cotidiana possa ser melhor. Porque é também um exercício de cidadania, sobretudo, né? Tá bom, Marcelo. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você. E vamos continuar acompanhando as comemorações dos 450 anos da cidade. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco, os dois lados da proibição de charretes em Paquetá. Voltamos reservadas para esta grande festa. A nossa entrevista hoje é com Marcelo Calero, presidente do Comitê Rio 450. Marcelo, agora que falta um ano para a comemoração dos 450 anos da cidade, como estão os preparativos? Em primeiro lugar, a gente definiu que o calendário comemorativo teria duração de 14 meses. Ou seja, ele começa dia 31 de dezembro desse ano, de 2014, e vai até 1º de março de 2016, quando nós entregamos a cidade para as Olimpíadas, fazemos essa entrega para as Olimpíadas. Nesses 14 meses, a gente quer que a cidade celebre o fato de que é uma joia, é um presente para todos os cariocas e para todos aqueles que nos visitam. Então, nós desafiamos os cariocas a nos dizerem como essas comemorações deveriam acontecer. E ainda foi... esse projeto foi um grande sucesso. Durante mais ou menos dois meses, nós recebemos 1.485 sugestões. quase, quase chegamos aí a, enfim, 1.485, quase 1.500, né? E agora nós estamos num processo justamente de fazer a triagem dessas ideias. Ou seja, vamos fazer estudos de viabilidade técnico-orçamentária, depois essas ideias, elas voltam para o site e a população decide quais delas devem ser implementadas pela Prefeitura. Então, o Carioca vai continuar participando desse processo? Exatamente. Ou seja, no dia 17 de março, nós abrimos o portal novamente para que as pessoas possam fazer a escolha. E aí nós dividimos por áreas de planejamento da Prefeitura, por APES, porque um dos desafios também que o Prefeito nos deu foi de que toda a cidade fosse integrada nessas comemorações. Ou seja, essa comemoração não é da Zona Sul e da Tijuca, não é da Zona Norte, essa comemoração é do Rio de Janeiro. É do fato de nós sermos cariocas e de nós termos essa cidade de presente. Então, toda a cidade integrada, todas as APs contempladas. E o Carioca vai lá e vai dizer para a gente quais dessas sugestões que foram dadas por eles mesmos serão efetivamente implementadas. Qual a marca que o comitê pretende deixar na cidade após a comemoração dos 450 anos? Eu acho que o grande desafio nosso é justamente entre dois grandes eventos, que são a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, fazer com que 2015 tenha a cara do Carioca. Que seja o grande momento em que o Carioca celebra o fato de ser Carioca. O fato de morar nessa cidade que a gente ama e que a gente exalta em canções, em poemas, em crônicas. Eu acho que o grande desafio é fazer com que o Carioca tenha mais presente esse sentido de pertencimento à cidade. Não à toa a gente vai trabalhar muito com os símbolos da cidade. E aí eu já deixo aqui para você uma... Enfim, já digo para você um pouco da nossa linha também de atuação. Mas o fato é que esse sentido de pertencimento é algo que nós vamos querer trabalhar com bastante força. Ou seja, o Carioca pertencendo ao Rio, o Rio pertencendo ao Carioca, né? Essa simbiose fazendo com que nossa vida cotidiana possa ser melhor. Porque é também um exercício de cidadania, sobretudo, né? Tá bom, Marcelo. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você. E vamos continuar acompanhando as comemorações dos 450 anos da cidade. Voltamos ao estúdio. Tchau.